Quero falar de uma pessoa maravilhosa Que antes de tudo existisse, ele é Amigo fiel, igual a ele, jamais pode haver E sobre ele, depois, tem toda a minha fé Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida que a todos satisfaz Ele é o príncipe e o fim Como ele é a luz, ele é tudo para mim O seu nome é Jesus Por ele foi feito todas as coisas, tudo que existe Ele era o verbo que no príncipe estava com Deus E sendo Deus na sua glória, ele desviu-se Pra nos salvar de nossos pecados, será que desceu? Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida que a todos satisfaz Ele é o príncipe e o fim Todo mundo eterno, ele é tudo para mim O seu nome é Jesus Esta pessoa que estou dizendo é Jesus Cristo Que veio ao mundo pra redenção da humanidade Hoje te chama, quer te perdoar, ó meu amigo Dos teus pecados, ele quer te dar toda a liberdade Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida que a todos satisfaz Ele é o príncipe e o fim Todo mundo, ele é a luz, ele é tudo para mim O seu nome é Jesus Ele é o príncipe, ele é o príncipe da paz